Fala galera, beleza? Hoje vou fazer aqui o unboxing deste relógio aqui da IGP Sports, o LW10. Bom pessoal, é o seguinte, esse relógio aqui, ele faz as funções de um GPS igual um GPS de bike, tá? E o que acontece? Muita gente gosta de usar esses relógios por ter uma liberdade a mais, né? Então a gente vê que quando eu fazia triatlon, por exemplo, eu usava relógio, né? A gente tinha até o GPS na bike para marcar, mas o que marcava mesmo era o relógio, porque ele tem aquela característica de ter as três funções de natação, bike e corrida. E a IGP Sport tinha uma grande linha, tem uma grande linha de GPS, eu uso o GPS da IGP Sport, o IGS 630. Já saiu o 630S com algumas melhorias, mas eu uso o IGS 630, já vai fazer alguns anos aí que os caras me mandaram. E não tenho nada de reclamação, é excelente, eu adoro, né? E agora o pessoal da IGP Sports, lá que eu tenho contato na China, pela Lobão Bikes, aqui no Brasil, me enviou esse relógio, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, antes de eu abrir ele, de eu tirar da caixa, eu vou falar algumas coisas que tem, que estão aqui na caixa, que é legal a gente falar. Primeiro, ele tem uma tela de AMOLED, né? Tem esses modos multi-sport que eu falei, barômetro de altitude, chamada por Bluetooth, você pode atender o telefone por ele. Aqui, transmissão dos dados da frequência cardíaca e sistema de rastramento de GPS independente. O que acontece? Muitos desses smartwatches, eles funcionam baseados no quê? No GPS ou no sinal do celular. Esse GPS não, ele é um GPS, ele não é só um smartwatch, tá? Então, isso aí é uma grande diferença, tem que tomar cuidado, que você fala assim, ah, o smartwatch faz tudo o que esse relógio faz. Não, é o sinal de celular, né, que passa para o smartwatch. Aqui não, ele tem o GPS independente. Bom, olha aí. Tirei da caixinha, né, tá aqui o relógio, né, vamos tirar ele daqui de dentro, para a gente dar uma olhadinha. Gente, hoje não é review, tá? Hoje é unboxing. Ó, o que eu percebi, ó, tem um negocinho de proteção da tela, né, o relógio, ele é bem leve, bem legal. Tem um botãozinho vermelho aqui, ó, que eu achei bem legal, tudo preto. A pulseira é de silicone bem macia, bem gostosa, com furos, ó, bastante furo, né. Com certeza esse relógio é a prova d'água, né, porque é questão de usar ele em multi-sports. Vamos dar uma ligadinha aqui. É só apertar e segurar. E aí, a gente vai ter lá o relógio funcionando. E aí, ele tem a tela com touch screen. A gente vai ter várias coisas, vários modos aqui, né, tem várias configurações onde a gente vai ter aqui no relógio, tá? E aí, a tela, você volta pra tela original, o que eu acho mais legal dos produtos da IGP Sport. Tanto o GPS, o IGS 630, que eu uso diariamente, como esse, que tudo você controla pelo aplicativo do celular. E no meu caso, quando eu peguei esse relógio, né, antes de eu fazer o unboxing, eu já olhei o relógio pra saber o que é, pra falar pra vocês. Eu emparelhei ele com o meu aplicativo, que é o mesmo que eu uso pro IGS 630. E é muito legal, porque eu posso usar, por exemplo, o percurso de bike que eu uso lá, que eu tenho guardado no aplicativo, eu posso jogar aqui no relógio, tá? Então, eu já usei algumas vezes, né, muitas vezes eu usei durante muito tempo, o GPS no braço e não usei o GPS na bike, né? Então, é uma coisa assim, que você fica meio desacostumado, tem os lados positivos e os lados negativos, tá? Então, essa questão de usar o GPS pra pedalar, vai mais no caso do cara que é triatleta. Ou que o cara vai fazer um duatlon, ele vai correr e pedalar, ou ele vai fazer duas modalidades. Então, o relógio, ele é importante por causa disso aí. E também é um relógio legal pra você usar no cotidiano, porque ele tem várias e várias características aonde você vai poder ver algumas coisas que não tem no GPS da bike. Por exemplo, eu consigo, a partir aqui do relógio, né, eu consigo ver a oxigenação do meu sangue, por exemplo. Meu batimento cardíaco dormindo. Ele é bem leve, ele é bem gostoso de usar, né, essa pulseira de silicone é bem macia. Eu vou colocar aqui no braço, porque o que acontece? Ah, o cara fala assim, ah, eu queria saber meu batimento basal na hora que eu acordo. Não quero ficar com a cinta cardíaca lá, que incomoda um pouco, deixar o GPS ligado. Então, o que você pode fazer? Você pode usar o relógio pra dormir, né? Olha ele aqui. Ele é bem leve, pode deixar ele até um pouquinho mais solto. E o que que vai acontecer? Você vai lá e você vai medir seu batimento cardíaco. Tá vendo, ó? Tá medindo. Tá medindo aqui o meu batimento cardíaco. E aí ele vai medir o seu batimento basal, né? E a configura... Aqui, ó. Olha as três, né? Nós temos os três tipos de exercícios. Corrida, natação e bike. E aí eu posso escolher, configurar, né? Também tem os dados de sono, dados de atividade. Cara, tem muita coisa. Então, hoje é um vídeo mais de apresentação e de unboxing. Tá? Eu não vou falar sobre todas essas características do relógio, senão vai ser um vídeo muito grande. Eu vou pegar, usar o relógio, aprender sobre isso pra depois explicar melhor pra vocês. Vem um cabinho de conexão, né? Ele é magnético, que eu coloco aqui atrás do relógio pra carregamento. Tá? E o manual de instruções. Aliás, esse manual de instruções também tem no aplicativo. E se você quiser também tem esse manual de instruções online. Então, galera, esse aqui, né, é o LW10, o GPS da IGP Sport. Tô aqui usando já, eu adoro o relógio, o smartwatch. E esse relógio, além de ser smartwatch, ele tem essa característica de ter o GPS integrado. Então, já vou pegar e fazer uns treinos com ele e com o GPS da bike e fazer uma comparação. E depois eu volto pra vocês falando as primeiras impressões, as características, o que é mais legal, o que não é, a respeito do relógio. Beleza? Lembrando, galera, que esse relógio foi enviado pra mim pelo pessoal da Lobão Bikes, que representa aqui no Brasil a IGP Sport. O pessoal lá da IGP Sport tem um contato direto com eles lá da China. Eles falaram que eu ia me enviar o relógio e o pessoal da Lobão Bikes entrou em contato. E se você quiser saber a respeito de comprar não só esse relógio aqui, mas qualquer produto da IGP Sport, a Lobão Bikes é representante oficial. Então, se tiver algum problema com garantia, tal, é tudo com eles. Eles são importadores oficiais pro Brasil. E aí, é só entrar no site deles, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí, você pode comprar não só o LW10, que é o GPS de relógio, mas qualquer um dos aparelhos de GPS da IGP Sport, que são excelentes. Beleza, galera? É isso aí. Até o próximo vídeo. Abraço!